Quem viu, se assustou o tanto de água que caiu em tão pouco tempo aqui em Três Lagoas. Olha só a situação que ficou aí, por exemplo, a Egídio e Tomé. Em vários pontos da Egídio e Tomé tiveram alagamentos, as ruas ficaram alagadas. E não só na Egídio e Tomé, tá bom, minha gente? Aqui em Três Lagoas, como eu já disse, ficou embaixo d'água ontem em vários pontos da cidade. A Egídio e Tomé com a Sabino José da Costa ficou bastante alargada. Além do trecho ali com a Duque de Caxias, Egídio e Tomé também com a Romeu Campos. Essa aqui é a Romeu Campos, tá? Parecia mais um rio, porque pelo menos umas 5 ou 6 quadras da Romeu Campos ficou assim, ó, debaixo d'água. Pelo menos umas 5 quadras ali ficou desse jeito que você tá vendo aí, ó. Debaixo d'água. E não foi só aqui também, ó. A gente vai estar mostrando agora pra você aí, ó, a rotatória da Jari Mercante com a Egídio e Tomé, lá no Jardim Alvorada. Você tá vendo aí, ó, um rio chegou a formar correnteza. Olha só, o carro parou, porque ficou, né, ali é uma rotatória, tem que respeitar a sinalização. Mas o risco da água entrar no carro foi muito grande. Essa é a Jari Mercante, aquela rotatória com a Egídio e Tomé. Não, com a Egídio e Tomé, não, perdão, não é com a Egídio e Tomé, Egídio e Tomé, mas... Não, é sim, é sim, é com a Egídio e Tomé. É lá na frente, lá no final. Egídio e Tomé com a Jari Mercante. Olha a correnteza, meu povo. Isso porque em meia hora caiu o mundo aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco a gente vai ter a previsão do tempo pra saber se o tempo continua desse jeito também, né? Essa daí é a rua Amilcar Congrubastos, também no Jardim Alvorada. Tá com a rua... com a José Lopes Barbosa, esse trecho aí, ó. Essa é a Amilcar Congrubastos com a José Lopes Barbosa, que também teve trecho aí alagado. Muita atenção aí pros motoristas, né? Essa daí é a Getúlio Marques Garcia. Olha aí, ó. Bastante água ontem. Nessa chuva que caiu, ali por volta de uma hora da tarde, mais ou menos, começou a chover. Ficou chovendo mais ou menos até uma e meia. Mas foi tanta água, tanta água em tão pouco tempo que a gente sabe que Três Lagoas tem esse problema com a drenagem, né? Com a rede pluvial aqui de Três Lagoas que não é completa, ela tem as suas deficiências. Infelizmente, cenas como essas são comuns de serem registradas quando cai tanta água assim em tão pouco tempo como aconteceu ontem no meio da tarde, né? Mais ou menos na hora do almoço. Se acabou o programa, eu nem pude ir pra casa. Tive que ficar esperando a dar uma segurada na chuva pra poder ir pra casa. Mas as imagens são impressionantes, logicamente, porque a gente sabe, caiu uma aguinha um pouco mais elevada, né? Olha o ciclista, coitado. Tendo que atravessar essa água, com certeza a água suja, não é água limpa, né? Apesar de ser água da chuva, mas a água da chuva é suja, não é limpa. E esse ponto aqui, ó, ali na rotatória da Jair Mercante com a Egidio Tomé, aqui, quando eu cheguei, ainda o pessoal falou que agora tá bom. Ainda tá bom, porque tava pior. Diz que a água tava mais alta ainda no momento da chuva. Aí, conforme a chuva foi passando, foi dando uma diminuída, uma baixada. Chegou um ponto ali que o pessoal relatou pra mim que não tinha condições de passar. O risco era grande de passar com o carro. Nesse momento aqui, o pessoal falou que já tava mais tranquilo. Eu li esse trecho aqui, ali da Amilcar Congo Vasto, também. É bastante complicado. Toda vez que chove, fica desse jeito, né? Coitado da motociclista, ó lá, ó. Teve que descer, não teve condições de continuar, não, ó. Não colocou, não montada, pelo menos, né? Foi empurrando a moto pra não ter risco de cair e se machucar. Mas essa foi a situação, então, ontem aqui em Três Lagoas. Logo depois do almoço, muitas ruas como essa. Essas são apenas algumas que nós fizemos o registro. Mas muitas outras aqui na cidade também ficaram assim, ó. Debaixo d'água. Até fala, o pessoal que participa junto com a gente aí pelo Instagram, perdão, pelo WhatsApp, se fez o registro aí da chuva e de ruas alagadas, pode mandar pra cá que, à medida possível, a gente vai mostrando aqui no nosso...